Edu, me diz uma coisa, cara, até já querendo fechar um pouco esse pedaço, mas qual a tua opinião sobre a Bíblia? Cara, a Bíblia... Ah, vamos lá. Você quer perguntar pra quem? Essa é uma boa, né? Edu, professor de magia. Edu, CPF. Edu, cientista da religião. Edu, CPF. Edu, CPF. Cara, a Bíblia pra mim é um livro mitológico. É um livro mitológico que tem bons ensinamentos, tem outros questionáveis, assim como o Sítio do Picapó Amarelo. É bem interessante essa comparação. Pode trazer boas lições, mas é uma obra que também tem pontos de cunho racista. Sítio do Picapó Amarelo, a gente tá falando agora. Na Bíblia tem escravidão, tem uma porrada de coisas. Então, seguir cegamente a Bíblia... Ali não tinha preferência por cora. Não, não, aí... Qualquer um entra na mão. Qualquer um entra na mão. É, mas assim, então assim, seguir cegamente esse livro eu acho um ato estúpido e burro. A Bíblia não é, na minha visão, um livro sagrado. Ele é um livro contextual como um povo entendia a Deus. Num período. Naquele período e naquele local ali, né? Naquele período e naquele local. A Bíblia não caiu do céu como um livro sagrado. Não, foram homens que escreveram com a sua visão de um momento. Por isso que no Velho Testamento, se você for... Ele é muito diferente do Novo Testamento. É, parece até que o Deus é diferente. Exato. Porque era um contexto de uma época de batalha. É o mesmo Deus que falava, não, matarás. É o Deus que falava, vai, não poube mulheres nem crianças. Mete fogo em todo mundo, passa fogo em geral. Por quê? Porque é um contexto histórico daquela época e como aquelas pessoas entendiam e interpretavam a sua relação com Deus. É diferente. Legal. Então, pra mim, a Bíblia é um livro como... É mais um livro que pode ser utilizado pra ter boas coisas, se você usar mais o Novo Testamento. Mas também tem que ser interpretada dentro de um contexto histórico. Assim como também inteligente, por exemplo, você interpretar bem Monteiro Lobato. Interpretar bem Lovecraft. Sabe o que eu acho diferente? Você teve acesso a outros livros sagrados? Cara, espiritismo... Ou chamados sagrados, né? É. Nunca li o Alcorão. Não li. O que eu já li? Já li a bibliografia do espiritismo. São livros sagrados? São livros que determinam o que é o espiritismo, né? Já li o Evangelho Segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Já li a obra, parte da obra de Kardec, não toda. que também tem cunho racista. É importante, então, contextualizar. A Bíblia eu li ela inteira, óbvio. Li muito... Então, a Umbanda não tem um livro dela. Tem muitos livros sobre ela. Eu li muito sobre. Mas, Dio, desses livros chamados sagrados, assim... Você considera que nenhum deles que você pegou... Mesmo igual você falou, você pegou o Espiritismo, a base do Espiritismo. Você considera sagrado também ou não? Não. Não, porque assim... O sagrado... É o meu conceito de sagrado. O sagrado é que ele teria que vir direto do divino. Ligação direta. É. E... Cara... O que que a gente vai ter que realmente é direto? É isso que eu ia perguntar pra você. O que que a gente tem diretamente do divino? Exato. Até mesmo, não é... Até quando você vai conversar com uma entidade num terreiro, É importante você ser racional. Sim. Por mais que você se emocione em alguns momentos, E é lindo se emocionar. Mas... É importante ponderar o que está sendo falado. Porque existe uma pessoa sendo interlocutor. Daquilo. Então, assim... É... O conceito geral de livro sagrado é um livro que é importante ir pra uma determinada fé. Ok. Se for nesse conceito, a Bíblia é um livro sagrado. Agora, se for sagrado por ser divino, já não concordo. Porque é isso. Tem uma pessoa que passou aquela mensagem que recebeu. Próprios livros do Espiritismo, né? Que foram feitos em outro idioma. A Bíblia. São feitas em outro idioma. Que nem o Alcorão. O Alcorão, ele não é traduzido. O Alcorão... Você consegue encontrar algumas coisas assim, mas na fé, se você for seguir o islamismo, Você tem que aprender a ler. Por quê? Porque eles acreditam que foi um anjo que narrou. Então, se você tentar traduzir, você vai desvirtuar. Porque vai ter palavras que não é combinável, vai ter que fazer adaptação. É coerente. É inteligente. Acredito que é um livro... É o livro sagrado? Não. É sagrado para aquela fé. Como símbolo daquela fé. Mas é um livro que delimita aquele espaço de crença. Legal. Já li a Bíblia satânica do Lavei também. Eu ia falar que eu consigo, com muito esforço, até entender esse contexto temporal do Monteiro Lobato. Mas, tipo, entender um contexto temporal de Deus, aí não dá, né? Por isso que fica mais fácil se você compreende que a Bíblia foi escrita por pessoas. Por pessoas, né? Trazendo uma interpretação do que elas entendiam como Deus, naquele contexto e naquela época. Aí eu acabei saindo um pouco do Eduardo CPF, eu tô trazendo um pouco do Eduardo Cientista da Religião. Que é a faculdade que eu faço. Então, assim, acabo trazendo um pouco, que não tem como, né? Pra gente tentar ser didático até pra quem tá nos ouvindo. Mas é isso, a Bíblia tem que trazer contexto histórico, sim. Senão você bate pino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.